Olá, tudo bem? Olha, já estamos no nosso décimo segundo encontro, esse momento nosso de conversa, bate-papo da Escola Sabatina. Muito obrigado pelas interações que você tem tido aqui com esse canal, pela sua inscrição no canal. Muito obrigado, você faz parte desses mais de 100 mil adoradores que compartilham esperança. Muito obrigado por assistir esse resumo, por compartilhá-lo. Você faz parte disso junto com a gente. E para começarmos o tema de hoje, eu convido você a fechar os olhos e orarmos juntos. Grande Deus, abençoa esse momento nosso de estudo, de recapitulação, de resumo e ajuda-nos a entender e praticar esse assunto tão importante. Perdoa os nossos pecados e envia o Teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos na lição número 12 e o tema é mensagem que vale a pena compartilhar. Qual mensagem seria essa? Vamos para o verso? O verso principal. Você conseguiu decorar essa semana? Não? Então vamos ler junto aqui. Vamos lá. Vai me acompanhando aí. Isso está em Apocalipse capítulo 14, verso 6. E também no verso 7. Sabe, meu querido amigo e minha querida amiga, a morte expiatória de Cristo foi universal. Foi oferecida a todas as pessoas que já viveram e vivem, independente da época ou do lugar. Portanto, o Evangelho fala a pessoas de todos os idiomas, culturas e origens. As Sagradas Escrituras têm um personagem central e o seu nome é Jesus Cristo. A Bíblia se concentra em duas vindas desse Cristo. Como Messias, mantido no Antigo Testamento. E também no Novo, como Filho de Deus. Aquele que veio, que fez todo o nosso processo de salvação e redenção. Que o Evangelho trata o Cristo, o ungido de Deus. E esse Novo Testamento diz que ele voltará. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi escrito especialmente para preparar o mundo para o retorno de Jesus. E essa deve ser a nossa mensagem hoje. Pedro, em sua segunda epístola, fala sobre a verdade presente. Ele descreve toda a história da primeira vinda de Cristo, anunciando que esse era o Messias esperado. Deus nunca foi pego de surpresa. Nunca foi. E ele não nos deixará sermos pegos de surpresa também. Podemos perceber que ele sempre enviou os seus profetas antes de algum tipo de juízo ou destruição. Temos vários exemplos, como Noé. Durante o período dilúvio, ele veio anunciando o que aconteceria. Nós temos José, que foi também um homem que anunciou a faraó o período de fome que viria sobre a terra do Egito. João Batista, em especial, dando um salto aqui na história, anunciou a vinda desse Messias. Pedro, quando fala da segunda vinda de Cristo, nos diz que o que ele está falando não provém de fábulas ou contos humanos, mas da palavra de Deus. E que como alguém que viu e ouviu essas palavras, ele deve anunciá-las. Sabe, amigo e amiga, hoje repousa sobre nós, sobre os nossos ombros, a responsabilidade de anunciar essa verdade presente. Esta verdade é que Jesus está voltando, o grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Devemos falar sobre como ele tem agido em nossa vida. Quando estudamos o livro do Apocalipse, percebemos que o foco é a vinda de Cristo. Do primeiro ao último capítulo, a fala é que Cristo voltará. Esta mensagem deve estar acima de todas as catástrofes que o livro apresenta. As catástrofes ali apresentadas, elas servem para chamar nossa atenção, mostrando que Deus está no controle de tudo. Por isso, amigo e amiga, preste atenção. É importante entendermos cada profecia descrita, mas eu quero chamar sua atenção para um ponto que deixamos passar, na maioria das vezes, apercebidos. A ênfase no livro do Apocalipse é a volta do Senhor Jesus Cristo, não suas catástrofes. O que é apresentado ali é para mostrar que Deus está acima de tudo. O capítulo 14 do livro do Apocalipse é como se fosse um resumo geral do livro. Ali encontramos as três mensagens angélicas, as quais devemos ter bastante atenção, mas hoje, em especial, quero tratar com você da analogia a respeito do retorno de Cristo. Ali no capítulo 14, dos versos 14 a 20, Deus mostra, através do profeta João, ilustrando a sua vinda como se fosse uma grande colheita. Normalmente, as colheitas são feitas quando a plantação já está madura. Sabe, amigo, quando nós podemos perceber que estamos, todos nós podemos perceber que estamos no tempo do fim. Estamos no fim já. Temos a Bíblia completa. Temos a história como experiência do que Deus já fez. E também, hoje, temos essa sensibilidade que o nosso mundo não tem muito para onde ir. Por isso, hoje, devemos lançar a semente do Evangelho, compartilhar a história de Jesus Cristo, levar a esperança que Ele virá para colocar um fim na história do pecado. Pelo menos para mim, isso fortalece a esperança das pessoas. E com a esperança fortalecida, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já estaremos maduros para a colheita. É muito importante entendermos uma coisa. Presta atenção. Hoje, temos muito mais conhecimento do que os nossos antepassados. Até mesmo o que os profetas, eu até poderia dizer. Porque nós temos a Bíblia completa, nós temos tudo e nós temos também, sabe o que mais? Nós temos a história do nosso lado. Nós temos facilidade para acessar as Santas Escrituras. Por isso, repousa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Sabe qual? A de pregar o Evangelho, o Evangelho da verdade. Pregar as verdades bíblicas com autoridade. Verdades como o sábado do sétimo dia da criação, que tanto é confrontado. Verdades como o juízo de Deus vindouro, pois muitas pessoas vivem despreocupadas, achando que só devem prestar contas para si mesmas. E esquecem que há um Deus no céu, do qual prestaremos conta de tudo o que fizemos durante a nossa vida. Precisamos anunciar para essas pessoas que o juízo de Deus cairá sobre o mundo e que se ela não colocar sua vida em dia com Deus hoje, de acordo com a luz que recebemos da palavra de Deus, serão destruídos no fogo que não foi preparado para elas, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. Você percebe o tamanho da responsabilidade que temos? Vidas estão em nossas mãos. E esse é um caso de vida ou morte eternas. Por isso, não devemos nos silenciar, mas sim proclamar essa verdade, compartilhar essas boas novas com todas as pessoas que Deus colocou em nosso caminho. No livro do Apocalipse encontramos um apelo final de Deus para o seu povo. Encontramos o termo Babilônia representando um falso sistema religioso, onde o fundamento são obras humanas, tradições de homens e falsas doutrinas. Esse termo exalta o homem acima de Cristo e sua vida sem pecado. Coloca os desejos humanos acima dos mandamentos divinos. Tem uma falsa adoração, o que chamamos de idolatria. Isso representa a forma de religião dos povos que viviam ao redor de Israel. E Deus chamou Israel para alertar esses povos a respeito dessa forma errada de adoração. Sabe, há uma forma errada de comportamento diante dele. Meu querido amigo e minha querida amiga, hoje, quando Deus nos chama, sim, quando chama você e a mim, quando Ele nos chamou, Ele nos chama apenas, não nos chama apenas para nos salvar, mas sim para sermos um instrumento de salvação nas mãos dEle. Ele nos chama para proclamar essas verdades bíblicas em contraste com as falsas verdades que o diabo tem colocado no mundo e tem feito disso de uma forma religiosa. Sabe, Deus chama você a fazer parte desse grupo que proclama a verdade bíblica e colocar os mandamentos de Deus acima dos nossos desejos e vontades. O chamado de Deus para você é para ser um arauto desse evangelho. É para ser um atalaia. É para ser um megafone de Deus levando a verdade ao mundo ensurdecido pelo pecado. Não quer você ser um instrumento divino para levar a mensagem de salvação a pessoas que estão sofrendo nas mãos do inimigo? Até quando vamos receber as bênçãos de Deus e ver as pessoas minguando? Meu convite, o meu apelo a você é que você faça parte disso e se torne um arauto desse evangelho anunciando a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Você aceita? Você aceita esse compromisso? Então feche os teus olhos e ore comigo. Grande Deus, ajuda-nos a aceitar esse compromisso. Ajuda-nos a viver esse compromisso. Ajuda-nos, Senhor, porque nós sozinhos não conseguimos. Grande Deus, nos toca, toca a nossa boca com teu Santo Espírito para que possamos ser o teu megafone, ser tua boca e falar dos últimos dias dessa terra, do juízo e salvar pessoas que hoje estão em trevas. E eu acredito que nesse processo de proclamação até nós seremos salvos. Porque mesmo os cristãos, muitos ainda estamos em trevas espirituais. Senhor Deus, nos alcança, nos perdoa e nos usa em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. Que Deus dirija a sua vida. Nos vemos semana que vem. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto